No Vale do Aço, um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro de uma barbearia. O crime foi registrado na noite do último sábado, como a gente percebe na imagem. Isso foi NAC, né? Olha só, rapaz. O Marcos Lessa tá chegando com detalhes dessa ocorrência, Marcos. Um crime por aí, né? Boa tarde. Olá, Nico. Boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, Nico, testemunhas informaram para a polícia militar que o autor chegou no estabelecimento, na barbearia, em uma motocicleta. Em seguida, ele invadiu o estabelecimento e, armado com revólver, já disparou contra o barbeiro, né? De 33 anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada ainda na noite do último sábado, compareceu ao local e realizou o trabalho de praxe. Foram constatadas três perfurações na vítima. Agora, essa vítima, Nico, já havia informado para testemunhas se caso um dia ela aparecesse morta que um rapaz, né, de 26 anos poderia ser o autor, né, desse homicídio. Agora, uma outra pessoa, né, uma outra, um outro possível autor também poderia ter disparado contra esse barbeiro, que seria um vizinho de 57 anos. Porém, esses fatos estão sendo apurados. O corpo da vítima, né, foi levado para o IML de Ipatinga ainda na noite do último sábado. Marcos Lessa para o Balanço Geral. Obrigado, Marcos.